Música Campo Limpo é um bairro dormitório, onde os seus habitantes moram próximos aos locais de trabalho e as áreas nobres como Morumbi. E a escola móvel veio até a região, recheada de cursos de atualização. Confira! Música Tem que estar sempre se atualizando, sempre. Por mais que você tenha estudado, conheça, alguém te ensinou, porque sempre vai aparecendo coisas novas e a gente tem que aprender a se atualizar, né? Muito bom, muito bom porque você exercita e você aprende melhor quando você põe a mão na massa. Música Olha, o melhor jeito de se aprender, viu? É fazer tudo na prática, porque há anos atrás eu era sorveteira, eu já fiz curso de sorveteiro, então, mas esse de bolo, lá a gente não tinha essa oportunidade de fazer na prática e aprende bem menos, assim aprende mais. É uma ideia incrível, dá oportunidade a todas as pessoas, de todos os bairros, para captar a excelência do negócio. O sindicato foi tudo de bom nesse sentido. Música Então, aqui a gente já está vindo pela primeira vez, né? O primeiro ano, então, assim, está sendo um sucesso mesmo, né? E nós, em três semanas, já passaram 168 alunos, né? E está sendo uma forma de reciclagem, de capacitação para eles também, né? Mas está sendo muito vantajoso, estou adorando dar aulas aqui, né? E está valendo a pena. Música Música